E quando chega a noite, eu não consigo dormir M10, toca aí por favor, M10 Sai aí, essa aí Vai, M10 Exclusividade, se atrasa, se chora, se chora, se chora Quando nós não vamos, se não atender Se tem que cresce, não para É uma história que se convicou, percebeu o porquê Qual é a mesma culpa que eu quero nos braços Me torna as costas, me dá as asas E a maldade do tempo me fez, me afastar de você E quando chega a noite, eu não consigo dormir Meu coração acelera e eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama, eu ligo a televisão Olho os meus olhos no espelho, o telefone na minha mão O tanto que eu te guia, o carbo nunca gostava Dessa proximidade que tava Entendi no que era real, e no que eu inventei Escrevi as memórias, deixei o cabelo crescer Eu digo ali na história, confesso A maldade do tempo me fez, me afastar de você Te contei quando você fez, que já não era a sua vez E mais seu velho diário, que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas, tantas palavras de amor Essa paixão antiga, o tempo nunca passou E Deus abençoe vocês Agora eu vou trabalhar Gustavo, atrás do fixe Que honra, eu vou mandar um beijo pra o meu pai Mariana, Itabaiana, e meu pai Fiote Que me fez me dar, que eu sou hoje E é o meu coroa Eu sou o filho de Fiote Tamo junto Gratidão ao embaixador Gratidão Wesley, gratidão a todos Pô, bebeu ou não? Você tá bebendo ou não? Gentileza uma dose aí pro Gustavo Alô, abraço